Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Angel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo Marvel's Midnight Suns. E eu quero mostrar pra vocês onde encontrar o terceiro fragmento do quarto selo do poder. Eu já tinha vindo aqui anteriormente, eu abri essa passagem usando a minha mágica, só que eu não reparei naquela luz ali em cima e nem reparei nesse caminho aqui pelo lado, olha só! É só seguir esse caminho aqui até o final, parece que leva para um beco sem saída, mas não, olha só o que tem aqui, encrustado na parede, temos o terceiro fragmento de selo. Com esse terceiro fragmento de selo, eu posso montar o quarto selo e com esse quarto selo, eu posso ir para o quarto desafio para conseguir a quarta palavra do poder. Eu tenho três palavras de poder, tá faltando uma palavra de poder. Bom, vamos voltar para Abadia para conversar com a Agatha. Eu pensei que tentando controlar a Symbiote era difícil, mas Robby tem a dark... Eu sabia que você ia recuperar as chardas se você colocou a sua mente, mas isso ainda foi mais rápido do que eu esperava. Eu melhoro ir para o trabalho, então. Eu tenho certeza que eu posso retornar a Moonseal para a sua própria glória, mas eu tenho que enviar você em outra vez. Bom, ela já deu a dica, eu preciso ir lá no chalé da Agatha, e se as orientações me foram passadas corretamente, e foram, temos aqui, olha só, uma flor misteriosa. É isso que eu preciso levar para a Agatha, para que ela possa reconstituir o quarto selo lunar, para eu conseguir, como eu já expliquei, a quarta palavra do poder, que em tese vai me dar acesso a tudo aí, a toda a área do jogo. E aí, se alguém vê Robby, diga-se que eu vou pôr Popsicles. Eu encontrei o Reagent. Então você tem. Não vamos perder mais tempo. Para isso funcionar, nós precisamos da Altar Elemental. Venha comigo. Isso é isso, Hunter. Uma vez que eu reforgo a Seale, você pode enfrentar a final de acordo. Eu tenho certeza que Set está esperando a sua chegada. É um caminho muito longo para chegar a esse ponto. Falei para você, o ritual não vai levar mais do que um momento. Eu só preciso dizer as palavras magicas. Abra Kadap. Só brincadeira, querido. Eu estou feliz de saber que a sua situação não fez nada para tampar a sua sensação de humor. Serra é o suficiente para nós dois. Eu gosto de manter as coisas em equipe. Agora, vamos te dar uma Moonseal. Eu só espero que Set não se preocupa um pouco de reforbação. Eu vou descobrir logo. Só lembre-se, Hunter. As respostas que nós procuramos estão quase dentro da sua cabeça. Fique-se no caminho. Agora sim, até onde eu sei o quarto e último selo lunar. Eu já posso ir para o desafio, para o quarto desafio, desafio de sete. Mas eu não vou para esse quarto desafio. Eu quero subir pelo menos mais um nível antes de ir para esse último desafio. Que eu imagino que vai ser bem difícil. Bom, eu ainda não posso ir para a missão Los Diablos, que é a missão da história, a missão da campanha principal. E eu não tenho missões aqui para eu ganhar o artefato que eu preciso. Eu não estava vendo que eu estou no sudeste americano. Mudei agora para Nova York. Em Nova York, sim. Aqui eu tenho uma missão que me dá um artefato. Está vendo a recompensa ali embaixo? Artefato. Eu preciso ganhar este artefato para poder analisá-lo com o Doutor Estranho. E aí subir de nível de pesquisa. Porque eu preciso estar no nível 8 de pesquisa para fazer a pesquisa da campanha principal. Eita, espera aí que eu cometi um erro aqui. Eu não posso ir sem a Hunter. Eu posso ir sem a Hunter, mas eu não quero ir sem a Hunter, porque a Hunter é o limite de nível para todos os demais heróis. Os demais heróis, em tese, naquele desafio que nós temos ali no quintal, quem limita o nível que os outros heróis podem ter é a Hunter. Então eu quero subir o máximo possível o nível da Hunter. E aí eu posso subir o nível dos outros heróis. Ou ali nos desafios do quintal. Ou, por exemplo, no treino diário. Então eu busco sempre levar a Hunter. Eu não lembro. Detenha o caminhão da Hydra. Já fiz desafio como esse. Eu não lembro de já ter ido para alguma batalha, algum desafio sem a Hunter. Legal, tem um daqueles bichos lá, aquele lazarento, que se transforma em dois, que se divide, que divide os inimigos também. Então eu já expliquei isso para vocês. Sempre que tem esse inimigo aí, eu busco derrotar ele primeiro. Se for possível matá-lo primeiro, eu tento matar ele primeiro, para ele não ficar dividindo os outros e para não ficar se dividindo também. Tenho que dar uma analisada aqui no cenário, nas cartas que eu tenho. Eu não queria trazer a Feiticeira Escalate, mas tem uma pesquisa nível 9 ou nível 10, que eu vou ter que fazer. Que essa pesquisa só vai ser habilitada para mim, se eu tiver ido para três combates com a Feiticeira Escalate. E eu só fui para um combate com a Feiticeira Escalate. Então eu preciso levar a Feiticeira Escalate para mais dois combates. Não sei se vocês repararam. Eu mudei o traje original da Feiticeira Escalate. Esse traje que eu estou usando, a roupa é a mesma. Eu mudei a cor, a parte de cima agora é rosa, lembra até um pouco mais os quadrinhos. Então eu mudei, eu tenho buscado gastar dinheiro aqui do jogo, gastar recursos com trajes diferentes, para sempre trazer trajes novos, trajes diferentes aí para vocês. Já aproveita, deixa o seu like no vídeo, não vai esquecer. Clica no gostei e inscreva-se aqui no canal, que é CJBR Consoles e Jogos Brasil. Lembrando que eu sou o Léo, Enge, Léo ou Leonardo, me chamam aqui das três maneiras. O ruim da Feiticeira Escalate é que geralmente o ataque dela é em volta dela e o raio não é muito grande. Tem até carta que aumenta esse raio, mas aumenta o raio por dois turnos. Então eu gasto uma jogada para aumentar o raio de ataque da Feiticeira Escalate por dois turnos. Não sei o quanto compensa. E o ruim é que para ser eficiente esse ataque, eu tenho que estar no meio dos inimigos. Porque o meu ataque com a Feiticeira Escalate acerta os inimigos que estão em volta. Então para colocar a Feiticeira no meio dos inimigos, eu gasto um movimento. E eu só tenho um movimento. Quando eu inicio um novo turno, eu inicio com um movimento. Eu espero que em algum momento, eu acho que entre as pesquisas lá, talvez lá para o nível 10, eu vou ganhar alguma coisa para começar com dois movimentos que isso ajudaria demais a minha vida. Ter mais um movimento no turno, nossa, vocês não tem noção de como isso ajudaria bastante. Toma, Lazarento! Eu dei 174 de dano, não matei ele, mas dei vulnerabilidade e marcado. Então acho que os dois agora, eles se dividindo, deixa eu ver. Eles ficam com a... Não, um só ficou com a vulnerabilidade. Olha que sacanagem! A vulnerabilidade não se divide, é isso? Não entendi direito. Bom, esse aqui, pelo menos esse aqui vai para o sapo. Pronto, ficou sobrando outro ali, com um pouquinho de vida, que não está difícil de matar. Então você que não está inscrito no canal, tem o botão inscrever-se aí, em Consoles e Jogos Brasil, inscreva-se. Você que já está inscrito, clica no sininho e ativa as notificações, para você ficar por dentro das novidades. Todos os dias vídeos novos aqui no canal, se você não deixa o sininho ativado. Bom, deixando o sininho ativado, o YouTube já não avisa ninguém. Mas não deixando, daqui a pouco você não acha nenhum canal, mas você se perde do canal. Resistiu e tomou um contra-ataque para deixar de ser otário, malandragem. Eu gosto muito da Hunter, é a personagem, eu acho que a mais poderosa que eu tenho, com as melhores cartas, acredito que seja a Hunter. Melhor carta também, pior carta, depende bastante do contexto de batalha, do que você precisa. Você tem um inimigo só forte, por exemplo, a Hunter é boa, a Nico Minoru é boa, agora você tem um monte de inimigos fracos. Aí é legal ter o Wolverine, Capitão América, o Homem-Aranha, que tem aqueles ataques em sequência, que você pode acertar quatro inimigos, por exemplo, utilizando uma única jogada e uma única carta. Então depende muito do contexto também, quem vai ser melhor, quem vai ser pior. Por isso que esse jogo exige uma análise estratégica, é um jogo muito bom para desenvolvimento, inclusive para a molecada, para a criança, adolescente. Precisa desenvolver essas noções estratégicas, raciocínio lógico. Isso é muito legal, o jogo é muito legal. O Joguei me ajuda muito, desde que você jogue os bons jogos, você jogue os jogos certos. O Joguei me ajuda pra caramba. É, doutor estranho. É, poderia jogar um contra outro, posso explodir isso aqui com o único heroísmo que eu tenho. Já mato dois e um ali. Eu tiro vida a um cara muito poderoso, que é aquele sniper ali, que é aquele lazarento. É bem legal esse voo do Doutor Estranho. Doutor Estranho, a Marvel tem isso, né? De criar uns heróis que você causa certa confusão. Você tem umas confusões na Marvel, tipo Capitão Marvel com Capitã Marvel, porque os dois, em inglês, são Capitã Marvel. Tanto o Capitão Marvel, como a Capitã Marvel, eles têm o mesmo nome, em inglês. Em português, você tem a diferenciação de gênero. Pra Capitão, em inglês, não. E isso atrapalha. E tem gente ainda que quer pôr o gênero neutro. É meio estúpido, né? Primeiro você querer mudar a língua, porque você quer, ou seu grupinho quer, já é uma coisa bem fascista, bem nazista, né? Não, eu quero que seja assim, porque meu grupinho quer, e o mundo todo tem que se adequar. Então já é uma coisa bem fascista, bem nazista. E é suprimir informação, né? Você usar o gênero neutro, quando eu falo, ah, eu vou na minha professora, ou quando eu vou no meu amigo, eu já diferencio se eu vou num homem, ou se eu vou numa mulher. Se meu amigo é um homem, ou se meu amigo é uma mulher. Aí você fala, pô, Leão, mas não faz diferença? É amigo? Faz diferença se é homem ou se é mulher? Faz toda a diferença do mundo. Fala pra sua namorada, ah, vou visitar meu amigo. Beleza, não tem problema. Fala que você vai visitar a sua amiga. Você vai ver a treta que você arruma. Deste ponto de vista, eu sou até a favor do gênero neutro. Que aí você pode falar pra sua namorada, fala assim, eu vou visitar o meu amigo. Aí ela fala, mas é homem ou é mulher? Eu falo assim, isso aí não importa. A pessoa tem que decidir se é homem ou se é mulher. Isso aí não convém você ter esse tipo de preconceito. Querer saber agora se meu amigo é homem ou se é mulher. Então, deste ponto de vista, eu sou totalmente a favor do gênero neutro. Acho que nós temos que apoiar mesmo. Brincadeira, né, gente? Então, falando das confusões, você tem muitos personagens ou que são parecidos ou que tem nomes parecidos com o Doutor Estranho. Você tem vários no universo aí dos quadrinhos. O primeiro, acho que usou esse nome, mesmo esse nome, essas características, foi o Stephen Strange, o Doutor Estranho, mas vieram outros personagens, tem revista em quadrinhos, não é a Marvel nem a DC, que tem um Doc Strange, então existe o Doctor Strange e existe o Doc Strange. Existe isso nos quadrinhos, não é nem da Marvel nem da DC, mas existe um Doc Strange que não é o Stephen Stranger. Existe um Doutor Strangelove também, que é ridículo esse nome. Doutor Strangelove, existe também esse personagem. Ah, quer ver uns que confundem na DC, de personagens da DC e não tem muito a ver? Um é o Hugo Strange. O Hugo Strange é muito distinto do Doutor Estranho. O Hugo Strange. Ah, o Hugo Strange é até referenciado no jogo, no Gotham Knights, que tem a série completa aqui no canal. Gotham Knights. Então tem o Hugo Strange. Assim, tem quase nada a ver com o Doutor Estranho e o pessoal confunde. E tem o Doutor Destino da DC, que o nome é até diferente, Doutor Estranho e Doutor Destino, mas por causa das características dos personagens, o pessoal confunde muito. É normal o pessoal ver o Doutor Destino e achar que é o... ver o Doutor Estranho. Não, na verdade o pessoal vê o Doutor... o Doutor Destino e acha que é o Doutor Estranho. Chama o Doutor Destino. É difícil o pessoal ver o Doutor Estranho e chamar o Doutor Destino. Mas é normal o pessoal ver o Doutor Destino e achar que é o Doutor Estranho. Eu acho que as duas confusões acontecem. No final das contas, acho que as duas confusões acontecem. Tem uma empresa de... uma produtora de quadrinhos que tem o Doutor Orfeus também que o nome difere bastante, mas ele é bem parecido, ele é bem semelhante ao Doutor Estranho. O Doutor Estranho, ele nasceu como referência a um mágico que, entre aspas, existiu de verdade. Não existiu de verdade. Era um mágico chamado Shandu. Então tinha... Por que eu falo que não existiu de verdade? Caraca! Três já vão pro saco aqui. Então tinha uma... um programa de rádio. Isso era 1932. Tinha um programa de rádio. Nesse programa de rádio tinha um... um personagem que era o Mago Shandu ou Shandu o Mágico. E fez muito sucesso. Esse Shandu o Mágico fez muito sucesso. E aí fizeram um filme. Em 1932 fizeram um filme, já existia antes, o Shandu o Mágico, claro. E aí fizeram um filme da história desse Shandu o Mágico. E esse Shandu o Mágico, que além de mágico ele era agente secreto, ele foi a referência pro Doutor Estranho. O Doutor Estranho nasceu por causa desse Shandu o Mágico. E aí vários outros depois copiaram a referência. Tem várias cópias aí de várias empresas de quadrinhos aí. Existem várias cópias do Doutor Estranho. O Doutor Estranho é de 1963. Já falei isso pra vocês várias vezes. 1963, 64. Apesar de ser era de prata dos quadrinhos, foi uma era de ouro pra Marvel. Vários heróis muito bons, vários personagens muito bons apareceram nesse período. Doutor Estranho apareceu numa revista chamada Strange Tales. O Doctor Strange apareceu no Strange Tales em 1963. É curioso que o pessoal acha que revista em quadrinho muito antiga ou revista número 1 de um herói, por exemplo, vale muito dinheiro. Depende do herói, vale. Se você tiver a revista número 1 do Homem-Aranha, vale muito dinheiro. A revista número 1, objetivo alcançado, destruir o caminhão da Hydra. A revista número 1, do Superman, vale muito dinheiro. Só que várias coisas influenciam no fato de uma revista em quadrinhos valer mais ou valer menos dinheiro. Você tem revista em quadrinho número 1, tem várias revistas em quadrinhos número 1. Pô, eu comecei a colecionar uma vez, eu não sei o que eu fiz com essas revistas. Quando eu era moleque, era criança quase, saiu um quadrinho que chamava Turma do Arrepio. Era tipo uma coisa meio Turma da Mônica, só que com personagens tipo Lobisomem, Múmia, etc. Eu gostava desse quadrinho. E eu lembro quando lançaram essa Turma do Arrepio e eu comprei o quadrinho número 1. E aí eu fui colecionando, comprei o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, daí comprei, sei lá, acho que pelo menos os 15 primeiros quadrinhos eu comprei. E não sei o que aconteceu. Desapareceu da minha vida esses quadrinhos. Bom, gente, terminei aqui essa missão. Já termino essa história dos quadrinhos pra vocês. Essa missão é muito importante porque ela me confere o artefato que eu preciso pra subir o meu nível de pesquisa. Olha o Charlie aí. Charlie Girl! Posso elogiar. Sempre que você passar pela Charlie, pelo menos uma vez por dia, tá? Pelo menos uma vez por dia, elogie o seu cão demoníaco ou faça carinho pra ela subir de nível porque quando você for naquelas batalhas pela palavra do poder, que eu vou ter que ir pra mais uma, você precisa que a Charlie esteja poderosa. Eu acho que a Charlie tá no nível 5 aí, se eu não me engano. Bom, não tem mais nada o que fazer. Eu preciso dormir pra amanhecer porque eu botei a pesquisa pra fazer. Lava 24 horas pra pesquisa ficar pronta. Então eu acordo e agora a pesquisa tá pronta. Vai aparecer uma mensagem aí pra mim. Vocês vão ver. Olha lá. Inicia a pesquisa do acelerador gama. Essa pesquisa que eu não posso iniciar. Eu preciso dessa pesquisa pra ir pra próxima missão da história, a próxima missão da campanha principal. Só que eu não tenho nível pra iniciar essa pesquisa. Então vamos pra minha forja melhorada. Olha aí. Concluir sangue, suor e lágrimas. Concluir uma melhoria pro quintal. Uma melhoria aí do meu campo de treinamento. Ó, não posso fazer a pesquisa do acelerador gama. O que que eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer o estudo desse artefato. Tá por isso que eu fiz essa missão. Porque é a única missão que me dava um artefato como esse. Ó, o artefato me deu várias coisas aí, várias recompensas. E vai subir o meu nível de pesquisa. Meu nível de pesquisa foi pra oito. Agora sim, com o nível de pesquisa oito, eu posso fazer a pesquisa do acelerador gama. E aí vou poder ir pra missão da campanha principal. Só que leva um dia pra fazer essa pesquisa. Então só vou poder ir pra missão da campanha principal amanhã. Hoje eu não posso ir mais. porque eu vou ter que esperar a pesquisa ficar pronta. Deixa eu abrir aqui também a espiral gama pra ver o que a gente ganha de interessante. Revelar habilidades. Opa! Essa habilidade nova, habilidade nova. Essa é nova? Habilidade do Doutor Estranho. Acho que essa é nova sim, hein? É, três habilidades novas. Essa do raio de Baltac aqui é bem interessante. Eu não tenho... Eu até tenho uma habilidade do Doutor Estranho, uma carta do Doutor Estranho que dá bastante dano. Só que essa dá bastante dano, 80 de dano, me dando um de heroísmo. A carta que eu tenho do Doutor Estranho que dá bastante dano gasta dois de heroísmo. Então essa carta é uma carta importante. Detonação, inspiração, escudo de ser afim, escudo de ser afim. Legal, tem umas coisas bacanas aqui. É, parece boa essa carta aí, essa carta heróica da... da feiticeira Escarlate. Vamos com essa carta aí mesmo. Pronto! Agora já iniciei o projeto, a pesquisa que eu precisava. Deixa eu, eu preciso comprar uma carta aqui. Deixa eu ver feiticeira Escarlate se tem alguma coisa que presta. Não, não tem cartas novas, eu posso fazer a carta que ela já tem, pelo que eu entendi. Eu não posso fazer uma carta que nunca apareceu. A carta que nunca apareceu só na Espiral Gama ali, só na análise da Espiral Gama. Ah, nossa, 300 essa melhoria do quintal, que absurdo de caro. Ah, sorteia modificadores aleatórios. nossa, isso é muito bom, hein? Sortear modificadores aleatórios para minhas cartas. Isso é muito bom. Vamos já fazer o treino diário. Eu acho que eu vou fazer com a... com a... com a Niko Minoro, que é a que está com o nível mais baixo. Então já vamos fazer aqui treino concluído. Nossa, ela estava no nível 15, já subiu para nível 18 com esse treino. Nossa, valeu muito a pena fazer esse treino aqui com a Niko Minoro. Ela seguiu o nível da Hunter, que está no nível 18. A Hunter. Olha só que legal. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah não, essa aqui é as cartas que eu já tinha. Beleza. Deixa eu dar uma olhada. Peraí, peraí, peraí. Ninguém mais. Ninguém mais. para conversar comigo. Só só o meu cachorrinho aqui para fazer um carinhozinho de novo. Só para fazer um carinhozinho de novo. E agora eu não tenho muita opção. Agora eu vou ter que entrar em outra batalha. Por quê? Porque como eu dormi, ficou de dia. Botei a pesquisa para fazer. E agora eu vou ter que ir para uma batalha para ficar de noite, para eu poder dormir e ir de dia de novo para poder resgatar a minha pesquisa que eu fiz na Forja. E aí sim, poder ir para a missão da campanha principal que eu não podia ir até então. Bom, aqui obrigatoriamente tem que levar a Feiticeira Escalate. É bom que eu já compro o objetivo de batalhar três vezes com a Feiticeira Escalate. Hoje eu estou aí com o Capitão América do Greenpeace. Capitão América verde, naturalista, vegano, Capitão América diferente, uma cor aí diferente de traje que eu comprei para o Capitão América. Continuando a história dos quadrinhos, eita que chuva pesada, hein? Aí está o dispositivo que a Hydra vai tentar destruir e eu tenho que proteger esse dispositivo, não posso deixar que destruam esse dispositivo. Então, continuando, você tem, você acha no Ebay, o Ebay é um lugar que você acha muito a revista em quadrinho, número um, para você comprar. Você tem revista número um do Doutor Estranho, a primeira revista que ele apareceu, você tem a revista número um do Doutor Estranho, sendo vendida por 150 dólares e tem a revista número um do Doutor Estranho sendo vendida por 60 mil dólares. Tá, por que essa diferença? Porque o estado de conservação conta muito. Nos Estados Unidos tem muito isso, né? Você manda a sua revista lá para fazer análise do estado de conservação e eles dão uma nota para o estado de conservação da sua revista em quadrinhos. Se ele tiver perfeito, tiver nota máxima, vale uma fortuna. então isso tem para bastante coisa, isso aí tem para cards de beisebol também, que o pessoal coleciona muito nos Estados Unidos. Teve uma época que lançaram isso no Brasil, eu tinha, quando eu era moleque, isso década de 90, eu tinha cards de futebol, eu tinha a coleção inteira dos cards, eu tinha os... e também outra coisa que desapareceu da minha casa, né? Teve uma época que eu mudei de casa já faz um tempo e algumas coisas desapareceram, algumas coleções que eu tinha desapareceram. Tinha a coleção de selos, desapareceu, tinha vários selos de vários países, desapareceu essa coleção, eu tinha o cards, eu tinha... eu tinha os titulares e os reservas, tinha o time completo do Palmeiras, com... eu tinha até um... uma embalagem para os cards e tal, desapareceu, esses cards também, eles desapareceram. desapareceram. O que mais que desapareceu? Algumas coleções minhas que eu tinha, elas desapareceram. Bom, então varia muito o... o preço de uma revista em quadrinhos de acordo com o estado de conservação. E não é só o estado de conservação, claro, o estado de conservação conta, se for o número 1, é normal ser raro uma revista número 1, ainda mais se é um personagem muito antigo, como o Batman, como o Superman, se tem uma revista número 1 do Batman, do Superman, vale muito, são revistas da década de 1930. Mas mesmo o Homem-Aranha, que é mais recente, entre outros personagens, número 1 vale bastante. Só que tem algumas... algumas coisas que fazem uma revista em quadrinhos valer bastante, mesmo que não seja a revista número 1. Falando do Doutor Estranho, que eu estava falando dele, a primeira aparição, por exemplo, tem a revista que é a primeira aparição do Barão Mordo, vale bastante, chega a valer perto de 10 mil dólares. Tem uma revista que conta a origem do Doutor Estranho, vale bastante também. Tem a revista que mostra a primeira vez que o Doutor Estranho encontrou o olho de Agamotto e o Manto da Levitação, vale bastante também. Então tem alguns... alguns... alguns episódios icônicos na história... imagina você pegar uma revista, sei lá, uma revista... imagina que fosse muito rara, que não é tanto assim, mas você pega a revista do Capitão América, que foi a primeira vez que ele levantou o martelo do Thor. Então essa revista acaba valendo mais. Então você tem algumas situações icônicas na história dos personagens que faz uma revista valer mais ou valer menos. Você tem um mercado até considerável... nos Estados Unidos tem um mercado até profissional. Aqui no Brasil o pessoal tenta criar um mercado, mas é muita especulação. Nos Estados Unidos você tem empresas muito sérias, né? Aqui no Brasil a gente não tem muito isso. A gente não tem tradição de empresas. Nós somos muito dependentes do Estado. Então é o Estado que regula muito tudo, é o Estado que controla tudo. Nos Estados Unidos você tem uma empresa que certifica, por exemplo, uma obra. Você tem lá um quadrinho, por exemplo, um card. Você tem uma assinatura de uma pessoa famosa numa revista em quadrinhos. Sei lá, você tem a revista número um do Homem-Aranha com a assinatura do Stan Lee. Aí você leva numa empresa, é uma empresa particular, você paga, eles vão fazer, não é caro, eles vão fazer a análise do estado de conservação da sua revista e vão certificar a assinatura para ver se a assinatura é real. E isso é sério. Nos Estados Unidos esse negócio é sério. Então se o cara certificou que aquela assinatura é real, aquela assinatura é real. porque se a empresa fizer gambiarra, se a empresa pega e certifica que uma assinatura é real e ela não é, essa empresa perde credibilidade, ela não vai ter clientes e aí o que for certificado por essa empresa as pessoas não vão aceitar. O mercado de colecionadores não vai aceitar. O Brasil já tem uma larga tradição, uma tradição muito antiga de fraudes. Se você pegar um personagem, por exemplo, que tem um absurdo de fraudes, um absurdo de fraudes, todo mundo já deve ter ouvido falar no Aleijadinho, o escultor, o Aleijadinho. O Aleijadinho ele viveu principalmente no século 18. Eu falo principalmente no século 18, porque o Aleijadinho até que ele viveu bastante pra aquela época e ainda mais sendo aleijado, tendo os problemas que ele tinha, ele nasceu no século 18 e aliás perto do início até do século 18. Vai, indo pra perto de meados do século 18. e ele só foi morrer no século 19. E Aleijadinho, como o nome sugere, ele tinha problemas de deformidade e tal. Aleijadinho ficou muito conhecido, os mineiros conhecem muito o Aleijadinho, o Aleijadinho é da região de Ouro Preto em Minas Gerais, se eu não me engano. Eu particularmente gosto muito de Minas Gerais. Sempre me dei muito bem com todos os mineiros que eu conheci. E o Aleijadinho ficou muito conhecido pelas suas esculturas, pelas suas obras. E você tem um monte de obras de Aleijadinho, um monte de obras certificadas que são obras de Aleijadinho. Só que, sei lá, imagina quanto tempo o Aleijadinho fazia, por exemplo, esculturas. Por exemplo, imagina quanto tempo leva pra você fazer uma escultura. Você, um escultor normal. Eu tenho um amigo, um conhecido, não é um amigo? Um conhecido que faz esculturas. Ele faz esculturas e ele vai publicando o trabalho dele na internet enquanto ele vai fazendo. É um processo muito legal e demora pra caramba pra ele fazer a escultura. E o cara não é aleijado. Imagina você sendo aleijado fazendo uma escultura o tempo que você leva. Aí, sei lá, aí tem lá, tem umas 5 mil obras certificadas de Aleijadinho. Tem assim, tem umas 150 obras ali que você pega a data que a obra foi feita. São 150 obras que são do mesmo ano do mesmo mês. e você fala, caraca, esse Aleijadinho era o Flash. Como é que o cara conseguiu produzir tanta obra sendo aleijado? As obras não eram deles. Claro, tem especulação que isso era normal de acontecer na época. Fala assim, tá, ele tinha lá pessoas que trabalhavam pra ele, que ajudavam ele na escultura e tal, mas a obra era dele, a finalização era dele e tal. Mas você tem muita falsa, muita fraude nas obras do Aleijadinho. E a gente tem esse problema também com histórias em quadrinhos. então você tem um quadrinho normal aí, que é um quadrinho que nem é antigo, que sei lá, que a Panini já republicou 30 vezes, o cara vai lá, ele anuncia no Mercado Livre e pede 10 mil reais pelo quadrinho. Então, o mercado ainda não é sério e não é profissional no Brasil, infelizmente, por falta de liberdade. Tem outros mercados que não são sérios e não são profissionais ainda no Brasil, que são mercados que são super antigos aí, que faltou uma fortuna. O mercado automobilista que eu falo não é muito sério e não é muito profissional. O mercado de vendas de carro não é muito sério, não é profissional. É normal você chegar numa loja pra comprar um carro, você faz perguntas e não tô falando nem de carro usado, tá? Que esse aí é pior ainda, porque qualquer idiota pode vender carro usado. Mas você pega carros novos que em tese tem uma concessionária, tem uma marca por trás, responsável por qualidade, treinamento, etc. Você vai comprar um carro novo, você chega na concessionária, faz perguntas sobre o carro. Às vezes o vendedor não sabe nada. E aí o cara se acha um profissional. Que profissional de vendas é você que você não conhece o produto que você vende? Então são umas coisas estranhas que acontecem por aí. Caramba, minha batata tá muito assando nesse combate aqui. Eu achei que seria mais fácil pra falar a verdade. Não esperava o aparecimento aí do Ossos Cruzados, até porque é uma missão de nível normal. não achei que ia aparecer esse lazarento e agora lascou a minha vida. Não consegui matar ainda esse miserável que se replica e que replica também os meus adversários. Mas eu gostei desse traje aí vermelhinho da... mais rosa da Feiticeira Escarlate. Tem um traje normal que vocês já viram, o traje que ela apareceu, a Feiticeira Escarlate. Esse rosa com tons de rosa dispositivo em estado crítico. É, não tá estado crítico, estado crítico. O que que acontece, gente? Eu tenho que matar, então, os caras que vão acertar, por exemplo, esse lazarento aí que se divide, ele tá com... os dois, aliás, lazarentos que se dividem, eles estão com um símbolo ali indicando que eles vão... eles vão atacar o dispositivo da Hydra, que é o dispositivo que eu tenho que proteger. Então, tem pelo menos três inimigos aí que vão atacar o dispositivo da Hydra. são esses caras que eu preciso matar. Se os outros ficarem vivos, beleza, porque eles vão me atacar. Eles não vão atacar o dispositivo da Hydra. E se o dispositivo da Hydra for quebrado, já era o Roupo Saco. Esse aqui que é o que mais tem vida dos... acho eu que é o que mais tem vida entre os três que querem atacar o dispositivo da Hydra, esse aqui já vai pro saco. É um a menos e é ruim porque ele ataca o dispositivo da Hydra, esse lazarento, ele tira a vida. Ele tira... Bom, o dispositivo da Hydra não é vivo, mas o dano que ele gera ele recupera em vida pra ele. Então é bom matar esse cara. Eu tenho que dar um jeito de... Tenho duas jogadas só. Eu tenho que dar um jeito de matar... Pior que aquele grandão fortão, ele tá quase morto também. Mas não tem jeito. Eu tenho que matar primeiro os caras que vão atacar o dispositivo da Hydra. Falando da Feiticeira Escarlate, Feiticeira Escarlate, como falei, a história dela nos quadrinhos é bem confusa. Bastante. Eu vou dar um pouquinho de dano no cara grandão. Porque até a questão dos poderes dela, que tem história que você entende que os poderes dela vêm dos gen... Os poderes... A Feiticeira Escarlate por muito tempo foi apresentada como uma X-Men também. Uma mutante também. E aí você fala, pô, mas os poderes dela vêm da onde? Vêm do gen X dela, do fato dela ser mutante? Vêm do fato de ela ter sido aprendiz da Agatha Harkness e ter aprendido a magia com a Agatha Harkness? Ou do fato de ela ter o poder de Kitton dentro dela? Então as histórias são muito confusas. A história da Feiticeira Escarlate no geral é muito maluco, né? É cheia de coisas muito estranhas. Tem uma história da Feiticeira Escarlate que fala de um geneticista chamado auto-evolucionário e esse cara juntava DNA humano com o DNA de animais que ele queria fazer uma raça anamórfica ou seja, uma raça mais evoluída o que ele acreditava que ele estava construindo uma raça mais evoluída do que qualquer outra raça que existia nesse planeta. E ele fez vários animais antropomórficos. Dentre esses animais antropomórficos ele fez uma chamada Bova. Bova era uma vaca antropomórfica era uma mistura de DNA de vaca com DNA de ser humano e essa Bova ela trabalhava ali como parteira e ela que fez nossa, vamos dois para os sacos aqui ela que fez o parto da Wanda da Feiticeira Escarlate de quem iria ser Feiticeira Escarlate fez o parto da Wanda e fez o parto do Pietro também e ela que cuidou dos dois das duas crianças ela foi tipo a Babá ou seja a Babá do Pietro e da Feiticeira Escarlate a Babá dos dois era uma vaca literalmente uma vaca quando a mãe dos dois a Magda foi embora que era esposa do Magneto nessa história ela foi embora fugiu abandonou as crianças foi essa Bova essa vaca que cuidou das crianças e que ajudou a procurar outras pessoas para adotarem as crianças depois os Maximoff eles acabaram adotando ali o casal o Pietro e a Wanda e era um casal que vivia inclusive esse casal Maximoff que adotou a Wanda e o Pietro eles viviam ali na base de uma montanha que depois foi descoberto que era a montanha onde tinha sido aprisionado Ketom e por isso que a Wanda ela foi influenciada ela foi imbuída inclusive da magia de Ketom e por isso que ela é tão poderosa quanto ela é a Wanda é extremamente poderosa depois de tudo isso no decorrer dessa história o Magneto descobre os filhos acaba descobrindo os filhos vai até os filhos etc então essa história foi usada um pouco aí na no universo cinematográfico da Marvel eles acabaram utilizando aí essa história aquela granada ali azul que foi jogada no chão que tá com dois eu a princípio achei a primeira vez que eu vi ela eu achei que essa granada aí com o número 2 se referia a dois turnos ou seja depois de dois turnos ela iria se explodir mas não é dois turnos na verdade são eu nem sei se são duas jogadas ou se são duas ações se conta qualquer coisa né uma jogada conta um número para explodir uma ação como um movimento conta um número para explodir o uso de de algum algum objeto com o heroísmo eu nem sei mas pelo menos as jogadas cada jogada que você usa ali então você tem um herói naquela zona de explosão você faz uma jogada usa uma carta com um herói usa outra carta com outro herói aquela bomba ali explode mais uma jogada que eu fizer a bomba vai explodir mas não tem ninguém nesse momento ali no raio de ação pô tá vendo esse cara aqui falta nada para ele morrer só que aí é muita sacanagem eu tenho uma carta que vale 115 outra carta que vale 117 usar um cara que não tem nada de vida é muita sacanagem eu não quero recomprar a carta ali do do baú vermelho porque eu quero abrir o baú vermelho usar essa carta de crítico não vai me adiantar em nada porque ela dá essa carta de crítico aqui que é grátis tá vale porque é grátis ela vai me dar dano as cartas críticas que eu tenho só que eu só tenho uma carta crítica tudo bem que vai me dar dano as cartas críticas aí por duas rodadas olha aí explodiu pareceu uma bomba eletromagnética ali o negócio causa dano a todos os inimigos pior que a Wanda não tá perto olha que sacanagem atrasa essa carta é muito boa atrasa a chegada de reforços ô meu Deus ô dúvida cruel eu queria tanto matar esse cara agora que eu preciso ter uma cartinha aquelas cartinhas vagabundas que te dão o cara tem 34 você tem umas cartas vagabundinhas aí do Wolverine do Homem-Aranha que dão pouco dano mas que já mataria esse cara só que eu não tenho essa carta agora aí você tem que usar uma carta que dá um absurdo de dano pra tirar 34 de vida do Lazarento que raiva que dá isso mas pô pior que a carta de atraso de reforços ela consome dois Heroism então nem vou poder usar essa carta agora então vamos abrir aqui o baúzinho pra ver o que eu vou ganhar o baú vermelho aí com a luz vermelha da Hydro pô merecia mais né você gasta uma jogada e uma carta por 23 de essência heróica é um absurdo pelo menos vai dar pra eu acertar não vou nem conseguir tirar o o escudo dele olha só nem o escudo dele eu vou conseguir tirar e esse escudo dele do Ossos Cruzados diferente do que acontece com aquele demônio Chifrudão esse escudo dele não vem da vida dele ele não perde vida dele pra acionar o escudo então é mais difícil aí é mais difícil derrotar esse Lazarento aí eita mas que briga é essa aí entre os dois deu uma porradão o cara devolve o porradão tá todo mundo com contra-ataque aí um contra-ataque o outro fica nessa nessa palhaçada automática aí porque tá todo mundo com contra-ataque mas beleza ficou fácil agora no final das contas pra mim aqui não deixa eu ver posso o dia todo né que ele ganhou mais escudo ali posso fazer isso o dia todo caramba não tenho fúria pra usar aquela carta 229 que seria o bicho essa aqui é legal essa aqui que eu ganho bloqueio encho de bloqueio e compro mais duas cartas vamos ver se não viu alguma carta opa vem uma carta ali ou essa aqui deixa eu ver tá eu não mato ele com essa carta mas eu tiro bastante vida e dou vulnerabilidade então com uma próxima carta eu tenho a chance talvez de matar ele não sei esse ossos cruzados aí dá muito trabalho esse miserável aí olha só preciso de mais um de heroísmo se tivesse mais um de heroísmo eu matava ele tem a carta de combo que no final das contas ela não vai me servir pra nada porque eu não vou conseguir juntar os quatro de heroísmo pra usar essa carta e eu nem preciso do absurdo de poder dessa carta a carta de 171 ali ela me resolve o problema essa carta da Wanda não me resolve o problema essa carta é legal quando tem uma galera junto não quando tem um inimigo só mas no final das contas vou acabar tendo que usar ela porque eu não tenho carta pra usar deixa eu ver olha lá qual foi a minha estratégia aqui eu usei a Wanda usei um movimento pra fazer a Wanda jogar o ossos cruzados contra os barris dei dano nele e aproximei a Wanda dele então agora a carta da Wanda que não acertaria o ossos cruzados agora pode acertar o problema é que o ossos cruzados tem mais vida do que o 41 ali deixa eu trocar essa carta que eu não vou precisar dela não veio uma carta pior ainda deixa eu ver caraca pior que essa carta me dá dois de me dá dois de heroísmo mas é minha última jogada caramba é ah ah burro eu mato ele porque eu botei nossa que vacilo eu botei fraqueza mesmo a carta dando menos dano do que ele tinha de vida ele tava com fraqueza por isso que ele morreu ah meu problema tá resolvido eu nem sabia objetivo alcançado agora sim então porque que eu entrei nessa batalha não precisava tudo bem ganho recursos aqui nessa batalha é sempre muito bom só que eu ganhei créditos tô precisando de créditos as coisas estão muito caras aqui então legal só que eu entrei nessa batalha só pra anoitecer pra eu poder dormir e poder pegar no próximo dia poder pegar a pesquisa que eu fiz e poder ir pra missão da campanha principal por isso que eu fui pra duas batalhas neste vídeo aqui eu acho que não tem mais ninguém querendo falar comigo o pessoal aqui ah posso elogiar tem um elogio vamos dar um elogio pra Wanda que ela é recente eu acho que aqui eu tô com o nível mais baixo talvez nem seja mais aqui eu tô com o nível mais baixo de amizade essência de ataque posso fazer um carinho aqui na Charlie as vezes que eu passei e fiz carinho várias vezes eu passei e fiz carinho não tava gravando e apareceu a mensagem subindo o nível da Charlie na hora que eu tô gravando nunca sobe o nível mas a Charlie já tá se eu não me engano no nível 5 aí eu quero subir pelo menos mais um nível aí da Hunter pra ir pra batalha pela quarta palavra de poder pra mostrar pra vocês o que é essa quarta palavra de poder como que eu vou usar essa quarta palavra de poder então prontinho gente agora sim eu vou acordar aqui já vai aparecer uma mensagem vocês vão ver de que a minha pesquisa foi realizada olha lá concluo a pesquisa do acelerador gama o acelerador gama tá pronto é só eu lá clicar no enter pra concluir a pesquisa ele tá pronto e aí eu vou poder levar esse acelerador gama pra missão eu vou poder iniciar a missão da história a missão da campanha principal vou mostrar isso pra vocês obviamente no próximo vídeo então já agradeço demais aí pelo like ah o que eu tô com nível de amizade mais baixo ah não do Dr. Strange também era nível 2 então obrigado mesmo pelo like obrigado pelo comentário deixa aí seu comentário que eu leio todos os comentários deixa nem que seja um oi aí de comentário pra apoiar o trabalho do canal olha nível 17 de treinamento treinamento de deslizante apreço as coisas aí que eu nem sei que é você vai ganhando coisas aí na você vai ganhando melhorias por subir o nível aqui e você tem que depois procurar ler certinho por exemplo quando eu ganhei o empurrão eu nem sabia nem sabia usar esse empurrão tem algumas coisas que eu fui ganhando aí nem percebi antes se eu não me engano quando eu jogava um inimigo empurrava um inimigo contra um amigo meu se eu não me engano meu amigo levava dano agora não se eu empurrar um inimigo contra um amigo meu meu amigo também bate nesse inimigo e esse inimigo leva mais dano então você vai evoluindo muito seus personagens aqui mas é isso aí que eu queria mostrar pra vocês vou ficando hoje por aqui desejando um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo valeu até mais fui